e é isso aí meu povo mais um vídeo aqui agora em Pernambuco na cidade Alagoinha Pernambuco onde mora minha família né minha irmã Severina mora nesse município aqui é a cidade de Alagoinha vou mandar um abraço para minha irmã Severina meu sobrinho Júnior Rodrigo esposo da Severina Cláudio os filhinhos de Júnior também né as menininhas o Bernardo todos da casa de Severina a larga de Carrapicho município de Alagoinha dessa cidade maravilhosa cidade histórica aqui né Antiga essa igreja quando era criança lembro dessa igreja do mesmo jeitinho né Alagoinha Pernambuco meu povo cheiro para minha esposa Neide minha filha Esté um abraço um abraço para meu filhão Isaac meu genro Islã minha futura Nora Fabrícia um abraço a irmã da Fabrícia a menininha né a sobrinha da Fabrícia também um cheiro um abraço para todos nós estamos aqui na cidade de Alagoinha fazendo mais um vídeo para o canal canal que mais cresce canal Del Clássio Pedro estamos caminhando aqui na na praça da cidade de Alagoinha Pernambuco muito bonito muito bonita essa igreja antiga né estamos juntos igreja histórica né muito bem muito legal aqui meu povo Alagoinha Pernambuco a Lagoinha Pernambuco fazendo esse vídeo para o canal que mais cresce canal Del Clássio Pedro Alagoinha Pernambuco você possa inscrever-se no canal de um apoio para nós inscrevendo-se no canal Aperta o nome inscrever-se abaixo do vídeo teu nome vermelhinho inscrever-se depois aperta o sininho na opções todas né para receber notificações notificações eu colocar vídeos novos o YouTube vai avisar você através de mensagem estamos aqui na praça da cidade Alagoinha Pernambuco estamos juntos quero mandar um abraço para meu amigo José Carlos José Carlos São Paulo Perus também José Roberto né José Roberto um abraço também para vocês é isso aí Roberto Jorge um abraço também para Roberto Jorge sua esposa sua família a Mauri Vale a Mauri também meu amigo sempre tá interagindo conosco no canal da família o canal que mais cresce canal Del Clássio Pedro a Mauri Vale sua esposa Gilma um abraço para vocês continue interagindo conosco nesse canal tá bom abraço para minha amiga Michele de Cubatão São Paulo Michele de aqui é uma cidade pequena né mas bem organizado prefeito aqui trabalha com seriedade né aqui a prefeitura da cidade aqui ó pequenininha a prefeitura né a cidade Alagoinha todo no asfalto cidade toda toda limpinha aqui né prefeitura municipal de Alagoinha Pernambuco tamo junto a praça organizada né é isso aí pessoal muito legal vocês de perto vocês de longe interaja conosco através de mensagem é isso aí compartilhe com outras pessoas esse vídeo tá bom quero mandar um abraço para minha amiga em Salvador em Salvador minha irmã Elisa Souza um abraço para minha irmã Elisa Souza de Salvador capital da Bahia José Wilson também de Salvador né na Bahia Wilson um abraço de Camaçaria o Jefferson Jefferson Oliveira Camaçaria Bahia estamos aqui na praça na cidade de Alagoinhas Alagoinhas Pernambuco né quando eu era criança sempre vinha nessa cidade e hoje eu tô passando aqui a trabalho né e resolvi dar uma paradinha aqui na cidade de Alagoinha Pernambuco para gravar esse vídeo aqui na praça para registrar aqui a igreja católica também né é isso aí meu povo estamos junto interaja conosco quero mandar um abraço para minha irmã Joselene na cidade de Lagedo seu esposo Severino tudo da sua casa Joselene um abraço Joselene Lagedo Pernambuco nós estamos aqui na cidade de Alagoinha Pernambuco aqui é o centro da cidade meu povo o centro da cidade né ainda está enfeitada com os arranjos de Natal né prefeitura ali no canto e aqui nós estamos fazendo esse vídeo para registrar esse momento mandar um cheiro para minha mãe da Alvina aqui no município de Alagoinha Lagoinha né mora com a minha irmã Severina um cheiro para minha mãe da Alvina Alexandre é isso aí quero mandar um cheiro para Lara Larinha e para outra irmãzinha dela Maria né um abraço para vocês Bernardo meu sobrinho é isso aí Rodrigo a Leandro a Leandro a Leandro mora aqui nessa cidade né Leandro sua filhinha um abraço a Leandro a futura esposa de Rodrigo meu sobrinho né um abraço a Leandro estou aqui Leandro gravando na cidade na cidade que você mora cidade dos seus pais aqui a igreja católica né eu vou arrodear a igreja aqui fazer um vídeo bem legal para vocês de longe matar saudade da cidade Natal de vocês cidade de Alagoinha Alagoinha Pernambuco estamos aqui registrando esse momento a praça muito legal a igreja católica aqui é o centro da cidade um abraço para vocês vocês que não são inscritos ainda inscreva-se nosso canal de um apoio para nós tá bom perto nome inscrever-se ativo sininho na opções todas para receber notificações quando eu colocar vídeos novo vocês vão estar avisado pelo YouTube quero mandar um abraço para minha cunhada senhora Bete seu filho Mateu Ronald seu esposo Renato sua filha Bita em São Paulo a Bia né tá certo Bita passeando viajando muito bom um abraço Bete Renato e Mateus abraço para minha sogra Sogra Marinha Em Pesqueira, Pernambuco Aqui é o centro de Alagoinha Aqui atrás da igreja Muito legal essa cidade Cidadinha pequena Uma cidade bonita Cidade limpa Uma cidade turística antiga Muito legal Alagoinha, Pernambuco É isso aí, você de perto Você de longe, inscreva-se no nosso canal Dê um apoio pra nós Dê uma força, aonde você estiver Aonde você está Inscreva-se no canal Nós estamos aqui na Casa Paroquial Estamos descendo aqui Na praça Atrás da igreja aqui Católica na cidade de Alagoinha Que é o centro, o miolo da cidade Cidade pequena Mas bem organizada O prefeito trabalhou Com seriedade aqui Bem organizada a cidade Está de parabéns O prefeito da cidade de Alagoinha Pernambuco É isso aí, vamos caminhando por aqui Aqui tem o lajeiro de pedra Essa igreja, né? Essa igreja está firmada Na rocha aqui, ó Muito antiga aqui Essa praça Só que está bem arrumadinha Reformaram a praça Está bonita, né? A igreja Está ali atrás E aqui estamos gravando Atrás da igreja Mais um vídeo Para vocês Vamos descendo por aqui Registrando esses momentos Um vídeo para o nosso canal O canal que mais cresce O canal de Oclésio Pedro Na cidade de Alagoinha Pernambuco Inscreva-se no canal Quero mandar Um abraço para meu cunhado Roberto Em Pesqueira Pernambuco Pesqueira é pertinho De Alagoinha Aqui Pesqueira Pernambuco Meu cunhado Sua esposa Avanete Seus filhos Todos seus filhos Um abraço Um abraço também Para o presbítero Francisco Sua esposa Seus filhos também É isso aí Na cidade de Pesqueira Presbítero Francisco Da Assembleia de Deus Um abraço Mandar um abraço também Para Leandro Sua esposa Ana O filho da Ana Nilsinho O filho de Leandro Vitor Sua filha Todos da família De Leandro Todos da família De Aninha A esposa de Léo Leandro Na cidade de Pesqueira Um abraço também Para vocês Tá bom É isso aí Daniela Minha amiga De Tobias Barreto Um abraço Para Daniela Sempre está interagindo Conosco Segipe Tobias Barreto Segipe É isso aí Meu povo Mais um vídeo Para o canal Pastor Fabrício Aqui pertinho Em Garanhuns Também Garanhuns Jéssica A esposa Pastor Fabrício Um abraço Arrudiando a igreja Aqui Católica Muito bonita Aqui No centro De Alagoinha Abraço Para minha prima Silene Sua filha Eduarda Seu esposo Edivaldo Minha irmã Não posso esquecer Da minha irmã Cida No centro Paulo Afonso Seu filho Mateus Sua filha Maria Eduarda Um cheiro No coração De vocês Tá bom É isso aí Meu povo Muita gente Muita gente De perto E de longe Roberto Prata Belo Horizonte Minas Gerais Um abraço Para vocês Tá bom Muita gente De perto E de longe Edivaldo Barbosa Um abraço Luiz Barbosa Todos As suas famílias Um abraço Meus amigos José Carlos José Roberto Roberto Jorge É isso aí Meu povo José Carlos Também Muita gente É isso aí Tchau pessoal Até o próximo vídeo Nós estamos aqui Na frente Da Igreja Católica No centro de Alagoinha Encerrando esse vídeo Tá bom Você pode se inscrever Se no canal Eu estou saindo aqui No carro Ali Assembleia de Deus Da cidade de Alagoinha Vamos encerrar esse vídeo É Indo para a pesqueira Pernambuco Tá bom Nós estamos a trabalho Passando por aqui Vamos buscar uma mercadoria Para o nosso trabalho Tá certo Se eu posso se inscrever Dê um apoio para nós Tá bom Aperta o nome inscrever Se ativa o sininho Tá bom Para receber notificações Não esqueça de deixar o joinha Assiste o vídeo Até o final Assiste os nossos vídeos Deixe o like O joinha Um abraço Para Danda Para Danda Sua irmã Tânia Danda Companheiro de Marinha Aqui em Pesqueira Pernambuco Um abraço Para vocês Tá bom É isso aí Meu amigo Yuri Yuri É o filho do Danda É o filho do Danda Da Granja Yuri meu amigo Um abraço Para você também Tá bom Continue interagindo conosco Escreva uma mensagem Aí Vocês que não Comenta nossos vídeos Comente através de mensagem Que eu vou mandar um alô Para vocês Tá bom Vocês de perto e longe Estamos aqui Encerrando esse vídeo Tchau pessoal Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Inscreva-se no canal Aperta o nome Inscrever-se Ativa o sininho Assiste o vídeo Até o final No final Deixe o seu joinha Deixe o like Tchau pessoal Até o próximo vídeo Inscreva-se no canal Tchau Tchau